Como é que é malta do aço? Vamos lá aqui para o tema da semana, para o ROTALK, ROTALK desta semana e o tema que ganhou foi o do André Correia, se eu não me estou enganado, é André Correia e ele pergunta qual os carros mais subvalorizados atualmente. Deduzo eu que seja carros do aço. Ora, para mim, todos os carros do aço têm valor a mais, malta, e os carros estão a um preço exorbitante, não é? Mas, assim de caras, e não estou a criticar, seria os diesel. Eu também tenho um diesel, dois até. Eu, se vendesse os meus, tanto o meu PD-130 como o meu VP-110, vendia-os aos preços que eles estão agora, ou seja, caros, porque todos estão caros. Mas, na minha opinião, um Ibiza comercial de dois lugares, com o Cusquitos Cupra, ou não quer que seja, por alguma modificação que tenha, estar a 10, 12 mil euros, nossa senhora, aquilo. É um ganda canhão, eu adoro. Eu tenho um, mas não passa de um Ibiza, de dois lugares a gás, olha que é um carro de trabalho, teoricamente, não é? Eu também tenho um, eu adoro aquilo. Os carros iam com uma ganda sarda. Não está em questão o que eu gosto ou não gosto. Eu também gosto, mas têm que concordar comigo, porque é preço ou mais. Depois, temos vários exemplos. Temos Cups 7 e 8 mil euros, que eu também, se colocar o meu à venda, também seria um preço assim, mas porque todos estão assim. Não quer dizer que eu não me considere caro. Os ondas, então, não, a gente não apanha nenhum Type-R EP3, por exemplo, abaixo de 15, 17 mil euros. Quando? Há 3 anos atrás, eles andavam entre os 7 e 8 mil euros. Eu tive para comprar um EP3 impecável, por 8 mil euros, e não comprei porque achei caro, para o estado que ele estava, ok? Mas isto há 4 anos atrás, vá, e não comprei porque era 8 mil e 900 euros, era uma coisa assim, e eu, para o estado que o carro estava, disse, pá, não, ainda precisa de umas coisas, está um bocado caro para o que eu acho. Efetivamente, devia ter comprado, arranjava e vendia agora que fazia uns bons cobres. Mesmo com os VTIs. Eu já tive vários VTIs. Já tive 8 ou 9 VTIs. Malta, e nem de perto nem de longe foi com preços como eles estão agora. Nem pensar. Agora, não se apanha um VTI direitinho, por menos de 5, 6 mil euros. Não vamos, então, entrar pós-Turbo IES, pós-Renault 5 Turbo, pós-G40s. Muito também devido à sua raridade, está a ser feito o preço. Tenho como concordar comigo. Quanto mais raro é o carro, por exemplo, um G40, um G40 já é muito difícil achar no seu estado puro. Então, quando aparecem, é 6 mil euros, 7 mil euros. Mas, para não alongar muito o vídeo, carros que eu acho mais subvalorizados, estaria sem dúvida os carros a gasóleo, os ondas e os pequenos desportivos no geral. Tudo o que é 106 GTIs, está tudo. As XGTIs, Swift GTIs, estão todos muito, muito caros. Não quer dizer que não tenham o seu valor. Tem valor, tem valor. São carros cada vez mais raros. E os hot hats vão sempre ter um espaço no coração da malta. Principalmente na malta para a minha idade. Malta, assim, trintona, chegar ao quarentona, por aí. Porque foram carros que marcaram a nossa adolescência. Vão ser carros que a gente vai dar cada vez mais valor. Quem me der a mim agora, ter um G40. Eu adoro o G40, não é novidade para ninguém. Quem me der a mim agora, ter um GT Turbo, um Renault 5 Turbo, um Turbo E. Como tal, esses carros têm que ser valorizados, porque são cada vez mais raros. Volto a repetir. Eu, se tivesse carros desses para pôr à venda, vendia a esse preço. Caro, não quer ser hipócrita. Eu, se puser à venda, é caro. Porque o mercado, assim, o exige. É o preço que eles estão. Então, se eu tiver, por exemplo, uma Ibiza. Todo original, pedia R$130, caixa longa, como a malta gosta. Então, andam à venda a 7, 8 mil euros. Eu vou pôr o meu à venda aqui a 3? Não, nunca na vida. Também não como os lados com a testa, não é? Só que coloque-se a vender, também seria nesse 7, 8 por aí. É o que é. Mas sim, para finalizar o vídeo, carros subvalorizados, Ibizas, Hotheads, Ondas, essas coisas assim, estão muito, 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 muito valorizados. Caro demais para a nossa capacidade financeira, para o nosso país, para as nossas condições, para os nossos vencimentos, está excessivamente caro. Vá, este foi o tema que venceu. Já sabem, deixem nos comentários o tema que queiram que eu aborde para a próxima semana, ou duas semanas. Lembrando, vocês perguntam a minha opinião. Portanto, esta é a minha opinião. Eu respeito a vossa, vocês respeitem a minha. Esta é a minha, ok? Deixem nos comentários o tema que queiram que eu aborde. Eu vou abordar o comentário com mais respostas. Tem que ter mais respostas e mais likes. É o tema que vence. Na descrição ainda vai estar as minhas redes sociais, todas as plataformas de apoio ao canal. Tudo o que precisam saber, meu e-mail de contacto, para me marcar reviews, etc. Está tudo na descrição. Fiquem bem, malta. Um grande abraço. E um grande gás. E um grande abraço.